Como é que é fazer um projeto aqui no Brasil? Como é que é lidar com gestores brasileiros? Como é que é lidar com gestores internacionais dentro do Brasil? E como é agora tocar esses projetos aí, nos Estados Unidos hoje? Ó, é diferente. Eu acho que tem várias dinâmicas, não dinâmicas, mas dimensões de diferença na hora que a gente vai falar sobre essa questão cultural. O que eu acho que é uma das dimensões que é fundamental nisso tudo, tem essa questão da nacionalidade, de que país você está. Tem a questão de qual é o dono do capital na empresa em que você está trabalhando e no teu cliente. Tem a outra questão, que é basicamente que tipo de indústria você está trabalhando. E por último, qual é o teu nível de envolvimento naquele, vamos dizer, o nível de profundidade dentro da organização que aquele projeto tem? Eu estou falando de um serviço direto ou de um serviço indireto daquela empresa? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, quando nós comparamos a questão de nacionalidade, particularmente, é difícil falar desse assunto sem voltar num tema que eu sei que também é muito caro ao professor, que é as dimensões culturais do Hofstede. Então, para o pessoal que não conhece, o Hofstede, um filósofo, ou um sociólogo, na verdade, holandês, que vem desde a década de 60 fazendo uma série de estudos a partir de uma curiosidade muito grande dele com relação ao seguinte tema. É evidente que os países têm culturas diferentes. Então, diferentes nacionalidades vão ter culturas diferentes. Sem dizer que uma cultura é melhor do que a outra, o que define essas culturas? O que faz uma cultura ser diferente da outra, no final das contas? E aqui a gente não está falando de traduções, não de comida típica ou de dança, nada disso. A gente está falando de escolhas inconscientes que a sociedade, na média, tem dentro de determinados dilemas. E o professor Hofstede desenvolveu cinco dimensões que explicariam isso. Depois identificou-se mais uma sexta dimensão. Essas dimensões sempre trabalham em linhas muito claras. Por exemplo, uma das mais conhecidas é a distância de poder, que é basicamente uma medida do quanto aquela sociedade aceita que dentro dela pessoas vão ter mais poder do que outras. E eu estou super simplificando algo que é bem mais complexo do que isso. Então, a gente sempre gosta de usar o exemplo de uma sociedade que é distância de poder é bastante alta, que é o Japão, que se conhece, tem toda aquela cultura de respeito aos mais velhos, respeito ao professor, respeito ao chefe no trabalho. E em contraste com, por exemplo, a Escandinávia, em que definitivamente há respeito, mas não há aquele temor. Você não vê o teu chefe como alguém que é melhor do que você. Você vê o teu chefe como alguém que tem uma função diferente da tua. Enquanto que no Japão, definitivamente, você veria isso. E quando eu falo, você vai falar para mim, ah, mas eu conheço um japonês que é tal. De novo, isso é uma medida média da sociedade, uma tendência de pensamento coletivo, é uma preferência, vamos dizer assim, de entendimento daquela sociedade. Não é, nem de longe, algo determinístico e todo mundo tem que agir daquela forma. Por que eu trago particularmente essa questão da distância de poder? E há outras dimensões também, tem a dimensão que fala do masculino e feminino, que é a ideia de se uma sociedade aceita mais os heróis, ou aqueles que colaboram, a última dimensão que é a ideia da indulgência, o quanto que a sociedade se deixa saborear o momento versus se deixa aprender pelo futuro muito. Então, é um tema fascinante, Hofstede, quem não conhece, vale a pena. Até a própria página do Wikipedia é bastante ilustrativa nesse sentido, e é um bom ponto de partida. De qualquer forma, por que eu trago isso? Porque tem alguns elementos do estudo do Hofstede que são muito evidentes quando você começa a trabalhar nessas diferentes culturas. Um deles, que é a distância de poder que eu descrevi agora há pouco, trata do quanto a sociedade aceita, na média, que o indivíduo naquela sociedade aceite que vai ter alguém com mais poder do que ele, ou não. E a sociedade brasileira é uma sociedade com alto índice de distância de poder, por razões diferentes daquelas do Japão. E essa é uma nuança interessantíssima do Hofstede. Então, por exemplo, no Japão é uma questão de respeito, no Brasil é uma questão de temor. Então, no Brasil é uma questão de autoridade que se impõe. A gente até brinca com criança pequena que começa a fazer muita arte, você fala assim, olha que eu vou chamar o guarda. Então, desde pequeno a gente é ensinado a temer a autoridade. E a autoridade se manifesta de várias formas, são os nossos pais, são as forças uniformizadas, são os professores. E depois, no trabalho, acaba virando o chefe. E depois também o cliente. Então, esse é um elemento que nos Estados Unidos não existe de distância muito. Se você trabalha... E veja, eu como brasileiro fui criado nesse ambiente. Lógico que eu tenho essa preferência de aceitar que diferentes pessoas vão ter diferentes níveis de autoridade em uma organização. E eu vejo isso trabalhando com conflitos multinacionais aqui no final das contas. Porque eu estou nos Estados Unidos trabalhando com empresas de capital americano, capital indiano, capital inglês também. E você vê, em diferentes momentos, essas culturas se enfrentando. Então, você vê indianos que têm uma percepção de distância de poder muito semelhante a nossa. Eles até têm um regime de castas dentro da Índia, que vem diminuindo com o tempo, mas ainda é prevalente. E isso acaba se manifestando na maneira como você trabalha. Então, vamos lá. Um americano pede uma... E isso vai ser bem caricato que eu vou mostrar, mas é para ilustrar essas diferenças. Um americano pede uma alteração de projeto. Ele espera isso e ele comunica que, olha, qualquer coisa entre agora e sexta-feira está ótimo para mim. O indiano não entende sexta-feira. O indiano entendeu agora. E eles vão trabalhar 24 horas e eu não brinco. Vão trabalhar a noite inteira e vão te ligar. A Índia... Eu estou uma hora para trás aqui, uma hora para trás do Brasil. A Índia está sete horas e meia para frente do Brasil. Então, eu estou oito horas e meia para trás da Índia. Meia hora antes de nós nos encontrarmos aqui para começar a live, eu estava em uma reunião com o pessoal na Índia, que é alta madrugada lá. E eles estão trabalhando para fechar um pouco dessa comunicação com o cliente e tal. Então, há um pouco dessa visão do tipo, olha, alguém mandou eu fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Não há nenhum balanço, contrabalanço no sentido de eu posso voltar daqui a dois dias com essa resposta, eu posso voltar daqui a três dias. Tem essa competitividade. Aí entra um pouco daquela questão do masculino e feminino, que também é uma das dimensões do professor Hofstad, que a ideia é de... Não, nós temos que mostrar que a gente... Nós temos que mostrar que nós somos muito melhores do que eles podiam imaginar. Eu quero impressionar, eu quero... Eu quero abafar, né? É, a sociedade matriarcal e patriarcal, ele diferencia bastante nisso, né? E ele mostra nesse estudo... Aquela pesquisa que ele fez, eu li o artigo onde ele tratava aquela pesquisa que ele fez com 240 empresas de diferentes países, grandes empresas de diferentes países. E duas das dimensões que eu acho que eu senti mais também, talvez, como você, foram essas. A distância de poder e a percepção da distância de poder e a questão do patriarcal e matriarcal. Ele esquece, a combinação dessas duas, só esses dois elementos geram oito possibilidades de sociedades diferentes de base, né? De saída, fora todas as outras dimensões que ele considera. E ele chega a citar mais, né? Ele chega a citar oito, eu acho. Mas ele trabalhou cinco inicialmente naquele trabalho e foram cinco. Cinco dimensões trabalhadas. São, são. E eu acho que esse é um elemento que me traz uma outra consideração. Então, eu falei da questão nacional. Além dessas oito diferentes, esses oito diferentes minicenários, né? Então, aqui eu já tenho diferenças bem estabelecidas. Então, eu tenho um cliente norte-americano com um fornecedor indiano. Eu trago outros elementos aqui. Que eu estou numa indústria que não é uma... Quando a gente fala de indústria de serviços, você não fala necessariamente de uma indústria de colaboração. Eu quero fazer um contraste rápido aqui, assim. E eu não falo isso por mal, hein? E o pessoal que trabalha na indústria de serviços vai ficar falando que eu estou falando mal e tal. Não é verdade. Eu adoro indústria de serviços. Não quero voltar para a indústria. Posso dizer isso com várias palavras aqui. A questão é que na indústria de manufatura... E eu posso falar da automotiva, que é o meu passado. É um passado que eu vivi e que eu conheço melhor. Há muita colaboração com o cliente. Então, e faça isso em planos plurianuais. Você hoje já sabe que vai fazer um contrato de fornecimento para um determinado produto por três anos. Esse produto vai ter uma curva de evolução naqueles três anos. Depois ele vai ter um upgrade nos próximos três anos. Então, nós temos grandes curvas longas nas quais eu tenho que colaborar. Na indústria automotiva, em particular, e de novo, falo só dela porque é a minha experiência, validação de nossos produtos é muito caro. Então, você entra nesses grandes casamentos relacionais de longo período, e conhecimento também vem a muito custo. Você entra nesses casamentos relacionais de longo período porque você quer confiar que o teu fornecedor vai ser capaz de trazer aquelas melhorias. Você está, entre aspas, e de forma soft, sem escrever às vezes, de forma implícita, você está contratando na assinatura do contrato. Então, você está contratando uma melhoria para daqui a seis anos que não está inscrito em lugar nenhum. Mas você sabe que você pode confiar naquele fornecedor e tal. Então, são relações que, se eu encontro um problema, eu ligo o meu cliente e falo, eu estou com um problema tal, vou atrasar uma semana, e aqui está o meu plano de recuperação. E vem-se para a mesa de negociação, discute-se, combina-se qual o melhor resultado. Na indústria de serviços, nós não estamos falando de ciclos de três anos, um ciclo de desenvolvimento de três anos ou de um ano. Eu estou falando do ciclo de pagamento. É mês que vem, amigo. E agora, hoje, nós estamos aqui no dia 26. É 26 ou 25 hoje? Estava perdido, mas... 25. Dia 25. 31 está aí. Qualquer coisa que você for fazer para arrumar, entre agora e segunda-feira. Então, não é porque a indústria de serviços é má ou é ruim, ou que é um lugar... Não, é porque é outra dinâmica. E essa dinâmica acaba dando um certo combustível para a tal da distância de poder. Porque o cliente sabe que ele tem esse poder. E ele sabe também que ele não está trocando... No caso da indústria automobilística, se você vai trocar um fornecedor por outro, você está trocando anos de conhecimento, de tecnologia, que é difícil de repor. Isso. Numa indústria de serviço, às vezes, não é tão difícil. Muito do que se faz é facilmente replicável. O custo de troca, para pensar em uma daquelas barreiras do... Do projeto. O custo de troca de você por um outro é razoavelmente baixo. Porque não é difícil desenvolver outro fornecedor para você. E aí está uma outra fonte contínua de projetos. Eu mencionei anteriormente qualquer gap que a gente tenha com relação ao contrato. Agora tem essa segunda, que é... Como é que eu faço a minha organização ficar menos copiável? Ou mais insubstituível? De qualquer forma, para voltar na questão cultural, é esse ar, essa facilidade da troca, essa barateza, vamos dizer, faz com que o elemento de distância de poder fique mais evidente. Porque o cliente sabe que ele vai poder exigir um pouco mais de você. E você sabe até onde que você pode colaborar. Isso que faz, para mim, no meu entendimento, trabalhar na indústria de serviço, um negócio tão maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto